Essa tragédia da Chapecoense foi um tapa na minha cara, porque eu, depois do 11 de setembro, uma empáfia que não é muito condizente comigo, eu vivia dizendo, bom, depois dos atentados de 11 de setembro, depois daquela cobertura, como jornalista, nada mais vai parecer tão difícil, nada mais vai exigir tanto de mim, eu estou preparado para qualquer coisa. E, de repente, surge essa história da tragédia do avião. Eu não falo acidente de maneira alguma, porque a gente sabe hoje que não foi um acidente, foi uma irresponsabilidade, uma consequência, um avião sem combustível. E eu me lembro exatamente desse dia, e quando cheguei, o chefe de redação do esporte, na época, o Gustavo Maria estava lá, e a primeira coisa que eu perguntei foi, ele, tem alguém nosso nesse avião? Tem. E quando a gente entrou no ar, a gente entrou no ar um pouquinho antes do horário até, a gente entrava às 7h30 nessa época, entrei umas 7h da manhã, e começaram a surgir informações de sobreviventes, sempre com a esperança de passar a informação de que, olha, acharam, sei lá, todos estão bem, todos estão vivos, meus amigos, meus companheiros, e quando termina o jornal, eu realizo que ali havia acabado também a esperança de encontrá-los. Obrigado.